E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um problema reportado por um cliente nosso aqui na plataforma Booking. Como vocês sabem, quando a gente faz uma reserva via Booking, ela pode ter várias formas de pagamento. Eu posso pagar antecipadamente, eu posso pagar quando chegar no hotel, que eu fiz a reserva, ou entre na própria plataforma, você tem uma data específica para fazer o pagamento. Ele pode avisar que a totalidade da hospedagem vai ser cobrada uma semana antes, dez dias antes, um mês antes, um dia antes da sua chegada. São procedimentos normais que existem ali na plataforma para fazer o pagamento. O problema que ocorreu é que toda comunicação, assim como no Airbnb, no Booking também, é aconselhável que toda comunicação que você for fazer entre você e o hotel, entre você e a plataforma, seja feita dentro do aplicativo Booking, ou do site, Booking tanto faz. Mas o importante é que não se estabeleça comunicações externas. Nesse caso aqui específico, o que aconteceu, eu vou deixar aqui, primeiro dá uma olhadinha nesse e-mail aqui, nesse comunicado que o cliente recebeu. Eu vou colocá-lo inteiro e depois eu vou dividir em duas partes aqui na tela para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Como dá para perceber, esse comunicado foi recebido por intermédio da plataforma e solicitando que se fizesse o pagamento, era uma hospedagem, é uma hospedagem, que o pagamento só vai ser feito quando chegar lá. E apareceu esse e-mail aí pedindo para confirmar os dados, obviamente os dados da pessoa não estão aparecendo, mas para confirmar os dados e já antecipar o pagamento, já deixar pré-agendado esse pagamento. A tela seguinte é essa tela que vocês estão vendo agora, é uma tela que mostra os dados para você preencher. O nome e o sobrenome do cliente estão preservados, mas aparece essa tela confirmando. Como é dentro da plataforma, é algo normal. Quando você vai fazer esse pagamento, quando você recebe o comunicado lá, é muito parecido com esse aqui. E estando dentro da plataforma, a probabilidade disso não ser verdadeiro, numa primeira análise, é quase nenhuma. Por sorte, como era combinado que esse pagamento seria feito só na chegada, pedir antecipadamente é um tanto quanto estranho. E aí começou a comunicação entre o cliente e a plataforma e entre o cliente e a hospedagem. Essa outra conversa aqui já é com a hospedagem, ela afirmando e ela confirmando que é um golpe, que não é para fazer esse pagamento nenhum, que a reserva está confirmada, que está tudo certo. Logo em seguida, a gente foi olhar na WeLive Security, que é uma plataforma que tem, vou até deixar o link aqui, para você se informar sobre segurança digital, sobre segurança de dados, sobre golpe, sobre tudo isso que acontece nesse meio. E dentro da plataforma, dessa WeLive Security, eles falam sobre esse problema que acontece na Booking. Isso é o que a gente chama de phishing. Quando consegue-se instalar um malware dentro de um aplicativo, dentro de um site, não é problema do seu computador, não é problema do seu app, nada disso. É um procedimento que aconteceu dentro da plataforma da Booking. E aí esses golpistas, eles acabam por pescar, por isso o nome phishing, eles pescam alguns dados, dados de reserva, dados de cliente, de e-mail, e esses que estão com pagamento agendado para próximo ou na chegada na hospedagem, disparam esse e-mail. Como é dentro da plataforma, é muito fácil da pessoa acreditar, por sorte não aconteceu nada. E nessa mesma plataforma de segurança, eles mostram essa listagem de e-mails, que são e-mails que parecem e-mails da Booking, e não são. São e-mails criados aleatoriamente, com outros formatos, com outras extensões. Mas esse que está assinalado aqui, é exatamente esse que foi utilizado para essa tentativa de golpe. E, de novo, vale a pena ressaltar que isso não é um problema da Booking. Eu continuo usando, nunca tive problema e continuarei usando, tudo normal. Mas é um vírus, um malware, que conseguiu romper as camadas de segurança da plataforma. Obviamente que eles estão cientes e trabalham para manter isso aí, então não é um problema, uma falha da Booking, por favor. Mas é uma ação criminosa que poderia acontecer em qualquer site, como já aconteceu em outras plataformas eletrônicas, como o Mercado Livre, bancos, etc. Mas que requer sempre um pouco mais de atenção da gente. Então, a recomendação é simples. Se você combinou de fazer o pagamento na chegada, é apenas na chegada. Sua reserva está confirmada e não tem que se preocupar se aparecer alguma outra coisa desse tipo. Se foi combinado que o débito ia ser feito no seu cartão um dia, dois, cinco dias antes da sua chegada, é só naquele dia, só naquele momento que vai chegar. Qualquer outra coisa fora daquilo, das instruções durante o processo de reserva, pode ser uma tentativa de golpe. Presta muita atenção também no e-mail, no formato, no endereço do e-mail, para garantir que não é algo dessa natureza. E, em última instância, converse com a Booking, converse com a plataforma e converse com a hospedagem também. E você vai ver que isso é um problema e que isso é apenas uma tentativa de golpe. Eu espero que essa informação seja útil, que você consiga evitar qualquer problema desse tipo. Mas, pelo ineditismo aí, que chegou da forma como chegou para o nosso cliente, optamos por compartilhar isso aqui, para falar e para apresentar e para mostrar um pouquinho disso, justamente para que você também não tenha esse tipo de problema. Ok? Um abraço e até a próxima!